Hoje, finalmente, teremos a disputa que vocês tanto queriam. Galera, eu não sei se vocês estão prontos, mas você tá pronto pra apanhar, Gavis? Ui, tá muito friozinho aqui, né? Meu Deus. Ah, mano, esse cara, velho, já conheceu o Raijinks. O que você acha disso daqui, mano? Mano, o Gavis é o cara, né, que fica zoando tudo, mas ele vai perder agora, eu tô vendo ele. Então, pra quem não tá entendendo nada, rapaziada, alguns dias atrás eu postei o vídeo de escolher o alien pela letra inicial, onde eu lutei contra o meu amigo Raijinks e saí vitorioso. Só que no final do vídeo, o Gavis invadiu e falou que ganharia de mim e ia vingar você, Raijinks. Você confia que ele vai te vingar, mano? Confio, confio, confio. Mas você acabou de falar que ele ia perder, cara? Eu só ia perder. Mano, eu faço as piadinhas, entendeu? Só isso que eu faço. Demorou. Então quem deve ser o primeiro a roletar, juiz? Vai lá. O Gavis, mano. Vai o Gavis primeiro. Vai lá, vai lá, Gavis. Vou roletar aqui primeiro então, hein, cara? Demorou, demorou, hein, parceiro. Cara, eu não sei como fazer isso aqui. Que vídeo que é esse aqui mesmo? Mano, a gente tem que escolher o alien pela letra inicial dele. Só a inicial. Ah, beleza, beleza. Vou letar aqui então, ó. Primeiro alien, segundo alien agora e o terceiro alien. Beleza, crazy. E as letras? Temos aqui a letra C, outra letra C e também a letra X. Mano, eu vou com a X porque é diferente, mas deve ser o XLR8, tá ligado? Ah, beleza então, né, cara? Ó, vou pegar aqui o seu. O seu primeiro alien tem a letra G, o seu segundo alien tem a letra Q e o seu terceiro alien tem a letra C. Cara, eu acho que eu quero a letra C, hein. A C? Beleza, então. Ó, tá aqui o seu. Toma. Ih, deixa eu ver o... Ah, valeu, aliado. Você acertou em cheio. Eu acertei em cheio? Uh, XLR8. Cara, eu acho que eu ganho. Eu acho que eu ganho. Cara, eu nem conheço o alien que eu tô, mano. Vamos ver? É do argila e trix, cara. Ah, mas você já começou a me deixar lento, mano. Ué, eu não fiz nada. Ah, não, é porque eu fiquei parado, é verdade. Então, quando o juiz falar que tá valendo, vai tá valendo o PVP. Ó, um, dois, três e vai. Beleza, tá valendo. Ai, meu Deus, você é muito rápido, velho. Eu sou rápido. Nossa, mas o seu dano... O seu dano é forte. O seu dano é forte. Beleza. Você tira meio coração por tapa, velho. Nossa, mas você tem quanto de vida? Mano, eu tenho cinco barras, seis. Seis barras? Tá, eu tenho muita barra. Então, se eu combar mais, talvez eu consiga vencer. Eu tenho umas oito barras, mano. Será que dá pra eu vencer? Você me tirou dois corações até agora. Nossa, você já tirou duas barras. Caraca, mano. Eu quis escolha mal, acho que eu fiz aí. Porque o XLR8, ele é muito... Por que a enxurrada tá aqui no meio? Meu Deus, por que eu tenho enxurrada aqui? Nossa, enxurrada invadindo. E aí, Juiz? Você tá querendo invadir o FFP com enxurrada, mano? Não, eu só tava dando uma olhadinha de perto, mano. Ah, tá. Pode crer. Meu Deus, meu Deus. Ah, foi porque vai ser combado em XLR8. Não vai, mano. Olha aí, ó. Não vai. Que isso, mano. XLR8 é insano. Caraca, mano. Mas, mano, aqui vai ser difícil pra eu vencer, hein, Gabs? Cara, você me tirou três corações até agora. Eu tenho muito... Três corações? Três corações. Eu não tô dando quatro agora. Mano, você tirou três barras, velho. Meu Deus, cara. Não, o Gabi sempre foi feio, né? A gente só releva. Mas agora ele tá feio e forte, pelo menos, né? Nossa. Beleza. Mano, eu vi o barulho de Omnitrix. Eu achei que você ia virar Supremo. Eu falei, mas e se ele nem tem Supremo? Eu ia falar, mano. Não, é eu aqui. Ah, tá, mano. É o juiz malucão ali, cara. Beleza. Eu tô com três... Três, mano. Três barras, velho. Você não tirou nem um hotbar aí. Ah, mano. Como assim, velho? Porque o XLR8 eu tô fraquinho. Beleza? Caraca. Mas será que o XLR8 é fraquinho ou o seu alien que é bem resistente, né? Tem essa? Deve ser o meu que é resistente. Você acabou de tirar uma barra agora, velho. Nossa, mano. Eu tô na última barra. Pra você ver a diferença, mano. É, mas não. Não vai dar pra você, hein, amigo. Opa, 1 a 0. Não, não, não. De boa, de boa. Foi justo. Você pegou um alien melhor, mano. Pode marcar aí seu ponto. Vou colocar o meu pontinho, né? Porque, bom, eu mereço, né? Eu sou o lado verde, né? Eu sou o lado verde. Pode ser, pode ser. Eu vou pôr um lado verde aqui. Cara, todo mundo sabe que eu sou o time da virada, Gabs. Então, você já sabe o que vai acontecer, né? Ai, cara. Você falou isso da última vez. Então, ó. Demorou, então, aqui, ó. Sua primeira letra... Ó, sua primeira letra é Q. A sua segunda letra é D. E a sua última letra é E. Ah, mano. Então, eu quero o E. Dá bom. Pode falar os meus aí. Beleza. A sua primeira letra aqui é o M. A sua segunda letra é o X. E a terceira é, basicamente, o B. Tá, eu acho que eu vou de M. Porque pode ser o Macacaranha Supremo, né? Então, pode salvar. Ah, beleza. Mas, então, mano, dá aí no meu alho, por favor, dropa aí. E eu vou tropar o seu também. E parabéns, você pegou o Massa Cinzenta. Massa Cinzenta? Não, você tá roubando, sério? Nossa, eu peguei o Massa Cinzenta, mano. Agora fala comigo aqui, ó. Macacossauro. Nossa, mano. Ai, ai, vamos aí? Ai, vamos, coisão. Vai apanhar, cara. Vai, beleza. Já começa aí, já começa. Eu tiro dano? Eu tiro dano? Toma, toma, toma. Nossa. E aí? Nossa, você não dá nada. Tirou agora. Meio coração. Nossa, você tira quando você acerta, né? Porque esse cara aqui tá meio ruimzinho na PVP. Ah, toma isso aqui, ó. Pra você dar paradinha pra mim. Aí você dá muito dano. É muita surtura esse cara, velho. Caraca, mano. Acho que o dia não tá pra você, hein, Crescent. Não, eu vou virar esse jogo, cara. Você... Mano, eu já falei que quem ri por último ri melhor, tá ligado? O que é que você é muito baixinho, velho? Isso complica tudo a minha vida. Nossa, o que complica é eu não conseguir não te dar dano, velho. Não, você me dá dano, velho. Você batendo é uma hotbar por tapa, tá ligado? Você acredita que o Massa Cinzenta já me deu mais dano do que o seu último alien me deu? Sério? Aham. Caraca, mano. Então a resistência do outro era realmente acima. Beleza, eu tô com uma hotbar só, Gabs. Ih, já era. Que boa. 2 a 0, né, paizão? Ai, que delícia. Não, aqui não tinha o que falar, tá ligado? Tipo, era o Massa Cinzenta contra um Macacarã e Cormormossauro, né? Pra ganhar uma fusão, acho que é só um alien supremo e um supremo bom, né? Meu Deus, eu acho que eu tô um pouco mal, velho. Ó, usa aí o Omnitrix aí pra você ficar normal. Aí, já voltei ao normal. Você já marcou o seu outro ponto? Já marquei o outro ponto, cara. Então vai lá, vai lá pro seu lado que eu vou roletar. Por que você tá com a roupa da Gwen, mano? Eu sou feminino, entendeu? Ah, a gente respeita, cara. Tá tranquilo, velho. Pode roletar aqui pro Gabs aqui, ô, Radinx. Vai, que você vai dar sorte. Deixa eu roletar aqui, ó. Vai. Ó, Gabs, o primeiro é R, mano. O segundo é D e o terceiro é A. Eu quero A. Ah, mano. Ele realmente deu sorte, velho. Vai, roleta os meus aí, Gabs. Ó, eu vou roletar os seus aqui. Então, Crisão, o seu primeiro é o G, seu segundo é o E e o terceiro é o G de novo. Nossa, eu vou no primeiro G, vai. Você vai no primeiro G, meu Deus. Aham. Deixa eu ver. Vai ser o Glutão aí. Não, velho. Alien X contra Glutão. Tá de volta, tá de volta. Cadê o meu Alien X? Cadê o meu Alien X? Tá ali, tá ali. Vai lá, vai lá pro seu lado. Não, cadrinho. Não, o Glutão vai surpreender, mano. O Glutão vai surpreender. Alien X, meu Deus do céu. Nossa, o cara já quebrou o mapa. Vai, quando você falar que tá valendo. Não, o juiz tem que falar que tá valendo. Não, não, ó. Ó, vem, ó. Um, dois, três e vai. Ah, vem aqui, tá. Você vai apelar, Crisão? Vou. Vai apelar? Vou. Porque as pessoas são Alien X, né, cara? E aí, você tá tomando dano, não? Alien X, cara. Você não tá tomando dano ali embaixo? Não. Nossa. Ué, cadê você? Eu tô aqui em cima. Ah, tá, tô te vendo. Cadê você? Caraca. Nossa! Um tapa, mano. Um tapa só, cara. É, Crisão. Você tá muito sortudo. Eu tô realmente de cara. Eu tô abismado. Eu nunca vi tanta sorte nas três primeiras rodadas, ô, Gabs. Cara, as coisas não tá legal pra você, hein, Crisão? Eu vou virar ainda. Eu vou virar. Ô, Radic, você acredita que eu vou virar esse jogo? Mano, eu acredito na verdade todo mundo, mano. Mas na sua, eu não tô acreditando muito, não. Tá vendo como esse cara é, ô, Gabs? Cara, dois pontinhos pra me ganhar, Crisão. Tá bom, vou roletar aqui, ó. Os dois pontinhos aqui pra você, ó. O seu primeiro é o M. O seu segundo é um M também. E o seu terceiro é um R. Ah, eu quero o M. O M2, M2, M2. O M2? Beleza, roleta o meu aí. Calma aí, vou roletar o seu primeiro aqui é o F. O seu segundo é o B. E o seu terceiro é o M. Eu vou de F que pode ser friagem. Ai, meu Deus. Tá, tá, tá. Você pegou um ali muito bom, cara. Será que é o friagem? Ah, descobri, cara. Ah, feedback, mano. Cara, eu acho que é difícil ser disputada. Ai, cara, eu não sei se o meu ali é muito bom, não, hein, velho. Não, ele é muito forte. Vai, quando você falar, já. Ó, o juiz, né? Vai, juiz, fala. Tá bom, não vou soltar raio. Nossa senhora. E aí, o meu ali é forte? O seu também, o seu também. Eu acho que o seu tem regeneração, se eu não me engano. Não, não tem. Beleza, então eu vou ter que combar, mano. Eu vou ter que combar. Quanto a sua atividade você tá? Cara, eu tô com três. Tá, eu tô com poucas também. E eu não tô enxergando por conta do fogo, beleza? Boa. Com o B9, F5, boa. Caraca. Caraca, bom, tô jogando só. Joguei certinho, mano. Vamos, time. Caraca, moleque. Primeiro ponto do Crazy 1007, Gabs. Vamos começar a jogar, mano? Sério? Tá falando? Vamos começar a jogar. Olha o placar, Cris. Olha o placar, Cris. Tá cego? Não, eu vou começar a jogar. É isso que eu quis dizer. Ah, tá. Então vai, roleta aí. Me dro... Nossa, que alien feio, mas... Dropa aí um bagunzinho aí, por favor. Vamos no tricks ou no juiz? Não, vamos no tricks ou no juiz? Mas esse juiz aqui é esquisito, Gabs. Meu Deus. Vai, roleta aí, Gabs. Ah, vou roletar aqui então com o cara. Vamos lá. A primeira letra é o C. A segunda letra aqui é o A. E a terceira letra é o E. Eu acho que não é o A em X, mas eu vou no A. Você vai no A? Beleza então, cara. Vou roletar os meus aí. Vou roletar. O seu aqui, o primeiro, é o C. O seu segundo aqui é o B. E o seu terceiro é o C de novo. Ai, cara, eu quero o C. Qual C? Vou ser um? Mano, eu acho que você pegou o melhor. Você pegou três aliens muito bons. Você pegou o chama, o bala de canhão e o contratempo. Caraca, você pegou o Armatu, parabéns. Ah, tá ótimo. O Armatu não é um alien de agregórdia. É bem forte, mano. Mas é o contratempo, né? Mas você sabe como que eu vou ganhar isso aqui? Como? Noite, dia. Ah. Vai, então, resumindo, ele vai perder. Entendeu? Vai, juiz. Apita aí pra tá valendo. Um, dois, três, dois. Vai, calma, calma, que eu devia errar um sec. Não quero um buraco aqui. Nossa, eu te ajudo aí, parceiro. Vai, juiz. Quando você falar. Vai, eu vou contar então, ó. Um, dois, três e já, velho. Caraca, não. Caraca, eu sou muito lento, velho. Toma. Nossa, você dá dano? Você dá dano, viu? Ah, você dá um pouco de dano também, cara. Mano, você dá dois corações por tapa. Você dá praticamente a mesma coisa, viu? Beleza. Ih! Que que foi isso, Gabs? Eu sou muito lento, velho. Eu sou muito lento. Quanto de vírus você já tá? Cara, eu perdi duas barras. Eu tenho dez. Nossa, muita barra. Toma, toma. Beleza? Cara, aqui vai ser muito difícil, velho. Cara, o complicado é que você é muito mais rápido do que eu. Mano, não é muito não, mano. Você é rápido, mais rápido do que eu, cara. Mano, acho que é quase a mesma coisa, velho. Eu perdi três barras. E você? Ai, eu perdi muitas barras. Calma, 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 Cris. Calma, Cris. Calma, você tá ficando complicado, velho. Caraca, vamos armar tu, vamos armar tu, vamos armar tu. Vamos armar tu. Eu sempre confio no terremoto, velho. Eu sempre confio no... Caraca, ô, Gabs, eu tô no modo competitivo, mano. Ai, meu Deus, cara. Eu tô no modo competitivo, cara. Ih, cadê o placar, Juiz? Por que você pegou todo o placar, mano? Ah, tá, era pra dar uma roubadinha, ó. Calma aí. O Juiz tá querendo roubar, mano. Ô, Gabs, já viu o Juiz que quer roubar, velho? Eu já vi. Vários jogos de futebol, hein? Ah, tá. Isso é muito estranho, velho. Vai lá, Gabs. Roleta aí o meu lá de novo aí, que eu tô começando a andar, hein, mano. Vou roletar aqui, então. Vamos ver. A primeira letra aqui é o A, a segunda letra aqui é o A de novo, e a terceira é o F. Eu vou no A2. Meu Deus, cara. O quê? Eu sou muito azarado. Você é o Alex X, é Alex X? Não, pra você ter uma noção. O A1 era o atômico X e o outro é o Alex X. Nossa, que sorte. Vou roletar o seu. O seu primeiro é A, o seu segundo é E, e o seu terceiro é B. Eu tô aqui, tá no A. Tá, você pegou o atômico, mano. É muito forte, é muito forte. Você tem o Alex X, cara, eu não vou nem conseguir te acertar, velho. Vai, peguei aqui o Alex X já. Nossa, esse Alex X é fraco. É sério? Esse Alex X é fraco. Ai, meu Deus. Vai, tá valendo, Gabi. Será que eu consegui te acertar? Eu espero que sim, mano. Vamos. Eu acho que acerta. Cadê você? Ih, não, eu não acerto, eu acho. Será? É, não acerta. Ai. Toma, então. Cadê? E você? Acerta sim, acerta sim. Dá dano. Acerta e dá dano. Ah, mas eu tô com uma barra já, cara. Nossa, acerta e dá dano, mano. Ih, já vai tomar o último. Cadê você, mano? Eu tô aqui, cara. Eu vou ganhar, né, mano? Era um alien X. Não tinha como, tá ligado? Bom, Gabi. Esse cara colocou slime aqui, velho. Mas beleza. 3x3, parceiro. Empatei o jogo. Ai, meu Deus, cara. Dessa vez, por favor, roleta você primeiro. Tá, tá vindo furacão, mano. A sua primeira letra é o E. A sua segunda letra é o B. E a sua terceira letra é o C. Cara, eu quero o E. Tá, você pegou o melhor. Vai, pode roletar o meu. Beleza. A sua primeira letra aqui é basicamente o D. A sua segunda letra é o F. E a sua terceira letra é o B. Eu vou de D. Deve ser o Diamante. Você vai de D. Beleza. Parabéns. Você pegou o pior. Por quê? Pegou o pior, cara. Cadê? Eu tô usando você pegou o Diamante. O Fatal. Não, vai ser Power Power no Almoçador e Diamante. Vai ser difícil, hein, Gabi? Só que tem um pequeno detalhe, Cresão. O quê? Enormossauro Supremo. Beleza, então, mano. Beleza, beleza. Eu ainda tô confiante no Diamante. Vai lá, juiz. Quando você falar, já. 1, 2, 3 e já. Ai, vem aqui, então, Cresão. Beleza. Toma. Nossa. Você dá dano, hein. Você também. Vai. Toma. Toma. Você tem que apelar também, Cresão. Toma. Ai, beleza. Explosão machuca. Toma. Nossa, explosão machuca. Ai, você vai tomar, Cresão. Beleza. Toma. E aí, você tá tomando dano? Pior que não muito, cara. Não muito? Tá pouco dano. Você tá com quantas vidas? Cara, eu tô com 7 barras ainda. 7 barras? Cadê você? Tô aqui atrás de você. Ah, você tá aí? Ah, beleza. Toma. Sai desses canais. Toma. Sai desses canais. Nossa, mano. Caraca, tá difícil, velho. Tá difícil essa daqui pra eu. Tá difícil pra mim ganhar. Ai, Crazy. Ai, perrou, perrou, perrou. Ah, ficou com quanta de vida, cara? Cara, eu fiquei com 4 barras e 2 corações. Ah, mano. Você ficou com bastante, então, ainda, velho. É, Cresão. Foi, foi, foi. Não, tá acirrado. Foi disputado, né, o Hernão Mossara. Meu Deus. Nossa senhora. O diamante conseguiu segurar um pouquinho o Hernão Mossara. Mas vem aqui colocar o seu ponto, Gabs. É, Crazy. Como que eu me transformo? O mesmo erro técnico. Nossa, tá, tá, tá. Aqui, ô, mini tricks aqui, ó. Boa, coloca seu ponto aí agora, parceiro. Bom, se o juiz não tivesse roubado todos e colocado slime aqui no lugar, né? Não, mas coloca slime aí, velho. Posso roletar aqui, Gabs? Bom, pode roletar aí, cara. Ó, o seu primeiro é A, o seu segundo é M e o seu terceiro é F. Cara, eu quero o M. Uh, eu me escapei do Alien X. Eu me escapei do Alien X. Eu me escapei do Alien X. Vai, roleta aí, por favor, mano. Beleza, cara. Então, eu roletei a primeira vez. Vamos falar tudo depois. Então, eu vou roletar aqui primeiro. Ih, beleza, roletei os três. E as suas letras são basicamente M, M e C. Eu vou no M2. M2? Aham. Beleza, eu nunca vi isso aqui na minha vida, cara. Não, não, eu tô com medo, velho. Tô com medo. Ih, meu Deus. Mega chama? É, eu nunca vi mega chama, cara. Ah, Gabs, tá 4 a 3 pra você. Essa pode ser a última rodada. Então, rapaziada, já deixa o like se você ainda não deixou o like, porque agora o negócio vai ficar tenso, né, Gabs? Ah, vai ficar muito tenso, porque é normossauro aranha. Então vai, uai, quando você falar já. É bom, o juiz tem que falar já. Vamos repetir isso aqui pela quarta vez. Caraca, velho, eu chamo o Ludo, fiquei surpreso, mas ó, 1, 2, 3, o Gabs, tá bem? Eu já joguei fogo, mano. Ah, já vai começar, já começa, então. Mas sem querer, mano, ele ficou enrolando. Beleza, o meu também é uma fusão, mano. Você dá muito dano. Você é forte, hein? O seu dá muito dano, velho. Mas é um dano muito absurdo o seu dá. Ah, que bom, né, cara? E o meu dá muito dano? Cara, você tá um dano legal também. Você já me tirou duas, só tiver. É sério, você também, você tirou três. Ai, você vai ficar correndo? Mano, eu vou parar, só você parar de jogar essa teia. Mas eu para de correr. Então, tá, vou parar. Beleza? Vamos, vai. Meu Deus, cara. Quanto de vida, quanto de vida. Você tirou muito, você tirou muito, você tirou muito. Vai. Se eu ganhar, vai ser épico. Se eu ganhar, é épico. Ai, 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 ai. Crazy, 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 crazy. Mano, você já tirou muito a vida minha, velho. Eu tô muito nervoso. Mano, você é muito forte, você é muito forte, você é muito forte, você é muito forte. Vamos, moleque! Caraca, não, essa foi boa. Essa foi boa. Eu não esperava que o meu ar nem seria tão bom, mano. Cara, o seu dano era muito alto, mano, e o fogo ainda me atrapalhava, velho. Não, eu fui esperto em jogar com o fogo, né? Não sou bobo. Gabs, rodada decisiva. Estamos com um 4x4, cara. Ai, meu Deus. Essa aqui vai ser tensa, hein, velho? Vai, roleta aí. Vou roletar aqui, então, primeiro. A sua primeira letra é o S. A sua segunda letra é o F. E a sua terceira letra é o E. Eu vou de E. Você vai de E? Beleza, mano. Roleta os meus aí. Beleza. O seu, a sua primeira letra é um A. A sua segunda letra é outro A e a sua terceira letra é um G. Qual? Agora, A1 ou A2? Eu acho que eu vou de A1, só pela sua reação. Toma que você vai trollar do Tabalha em Z aí. Tabalha em Z aí. Ai, Cris. Cadê o meu, mano? Mano, o seu é o Ecosauro. Ah, ótimo, ótimo, cara. Já me transformei. Ih, é crazy. Calma aí, Cris. O quê? Toma conversa aqui rapidão, Zé. Por quê, mano? Tipo assim, o meu alien é um pouco bugado. Por quê? Ele não tem vida. Ih... Roleta de novo, por favor, Cris. Ih... Eu tenho uma barra de vida, Cris. Beleza, vou roletar outra. Mas não vale usar o Alien X, então, se vim. Ah, cara, tá bom, vai. Vai, ó. A sua primeira aqui é um C. O seu segundo é um A. E o seu terceiro é outro A. Ah, cara. Eu não tenho muita escolha, né? Vem o dois A, só que então eu tenho que pegar o primeiro, né? Não sei. Não é Alien X. Por que vai que é o Alien X, né? Não é Alien X, os dois primeiros... Os dois A não é Alien X. Então, eu quero o A1. O A1? Tá, você pegou o melhor, mano. Eu te fiz uma boa, mano. Arma tu com quatro braços, velho. Boa, boa, boa. Oi, eu joguei meu Alien fora, mano. Meu Deus, era o Ecosauro, cara. Cadê o juiz? Me dropa aí, ô, juiz. Vai, tá valendo. Tá valendo? Meu Deus, calma. Beleza. Dá dano? Você dá muito dano, velho. Meu coração, toma. Mentira. Que você tá com meio coração. E você, tá tomando dano? Tô muito, muito dano. Quanto dano eu tô dando? Você me dá um coração por tapa, eu acho. Nossa, então eu já perdi. Cadê você? Eu tô escondido. Ah, velho. Sério? Ah, você tá embaixo, cara? Eu não queria ficar aqui, velho. Nossa, eu vou perder, Gabi. Ah, mano. Não, eu vou dar uma choradinha. Eu perdi porque você quis mudar de Alien, mano. Não foi justo. É. Ah, mano. É porque olha aqui. Pega esse Alien aqui só pra você ver, velho. Deixa eu ver aí. Que pera aí, velho. Ah, mas você tinha escolhido esse, velho. Bom, bom. Rodada bônus. Rodada bônus. Não, rodada bônus. Pode ser, valendo tudo? Valendo tudo, rodada bônus. Agora, o Alien que vim veio, sem chorar. Beleza. Beleza, Gabi. Vou roletar o seu primeiro. Ó, o seu primeiro é um G, o seu segundo é outro G e o seu terceiro é um A. Eu quero um A. Ah, mano. Ó. Eu vou roletar aqui. Calma aí, deixa eu pegar o meu, né? Ai, eu tô me cochila. É, roleta aí. Vou roletar aqui pra você. Então, o seu primeiro é um B, o seu segundo é um R e o seu terceiro é um A. Eu quero um A. Eu quero um A. Por que que eu pudei assim, né, velho? Por que que eu pudei assim, velho? Dropa aí o meu A. Valeu, Alien X. Raça absoluta. E eu tô com o Alien X muito forte, mano. Eu acho que eu tô com um dos mais fortes da Adol. Por que que o mundo é assim, velho? Ó, pessoal, vamos mostrar um dos poderes. Não, por quê? Você viu? Isso, tenta me bater, só pra me ver uma coisa. Nossa, não, eu te dou dano. Dá, dá dano, dá dano. Muito. Mano, quatro coração. Não, quatro coração pra quatro bairro, um pouco. Equipa aí. Eu peguei um dos Alien X mais fortes, velho. Vai, valendo. Eu, 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 eu conto até cinco. Deixa eu conversar com o Juiz. Deixa eu conversar com o Juiz. Olha, olha aqui o que ele tá. A moeba, tem um barquinho nele, tá bom? Tá, vai. Ô, Juiz, você vai fazer isso, Juiz? Pode ir, pode ir, pode ir. Ô, Juiz, quando eu tô no PIX, vai. Nossa. Vai, vai, vai. Ó, sai, sai de perto, sai de perto. Tá valendo? Não sei, eu tenho que falar com o Juiz. Juiz? Não, um, dois, três e vai. Ai, meu Deus. Toma, toma. Nossa Senhora. Você me mandou pra cima. Ainda bem, né? Isso, tira muita vida, velho. Tira, muita vida. Tira. Ai, Juiz, a moeba. Não, não, a moeba não. A moeba não. A moeba não. A moeba não, Juiz. A moeba não. A moeba não. A moeba não. Não, eu não quis, né, mano? A moeba, Juiz. Ganhei, 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 ganhei. Ai, 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 galera. Temos um vencedor.